Senhoras e senhores, saudações, como é que vocês estão aí? Vamos iniciar uma polêmica do BDA 4x4. O Netão ultrapassou em faixa contínua com a trovoada? Alguns inscritos que, cuidado pra você não ser bloqueado, estão falando isso. Eu excluí os comentários de pessoas que não estavam no momento falando coisas como essa. E vindo com sentenças filosóficas. Oh, você está com seus bens preciosos dentro do carro, sem dúvida alguma. E estão falando que ultrapassou em faixa contínua, kkkk, não sei o que, não sei o que. Não precisa me ligar pedindo desculpa, só para de falar bobagem. A gente faz um milhão de coisa top nesse canal, dá um milhão de mensagem legal. Na hora que você faz algo supostamente que as pessoas acham que está errado, cai matando. Vocês não estão vendo os comentários que eu bloqueei todos, dependendo do cara. Se tiver histórico de babaquice no canal, já foi bloqueado. Outros eu só tirei o... eu só mente e excluí o comentário. Mas cuidado, não me liga, não me manda mensagem, pedir desculpa. Não precisa. Eu quero que você comece a mudar os seus hábitos. Só isso. Beleza? Muito bem. Aí, senhoras e senhores, vamos lá. Vamos começar o vídeo aqui. Eu quero mostrar o vídeo para vocês. Vocês começaram agora com um print da tela, do início da filmagem Subindo a Serra, lá no Espírito Santo ainda. Para quem não sabe, tem uma terceira faixa ali na subida. Para quem não sabe dirigir, em terceira faixa, você pode ultrapassar em faixa contínua. Para quem não sabe, eu vou ensinar a lei de trânsito para você, ok? Vamos lá. Começando o vídeo. Aqui está a câmara provada subindo, certo? Eu tirei o som porque tinha música tocando, se não da, da, de doutorais. E na minha frente aí, vocês vão vendo chegando agora a carreta. Essa é a carreta que eu ultrapassei, certo? A pessoa está falando, Netão, você ultrapassou em faixa contínua, Netão. Verdade, eu estou com a caminhonete de faixa contínua, mas vamos lá. O celular está na câmera de perspectiva, ele distorce as imagens, certo? E aí, eu faço a ultrapassagem em uma faixa contínua, beleza? Beleza, vamos lá, me acompanhe, então. Ultrapassando aqui, vem um carro de contra. Nossa, Netão, que susto. Está vendo? Por isso que você não podia passar por aí. Aham. Você sabe onde está a caminhonete? Não, eu estou vendo aqui o capô, a faixa, estou vendo tudo. Você estava aqui na hora? Hã? Então tá, vamos lá. Larga de ser manérico e não me pede desculpa. Se você pedir desculpa, eu vou te bloquear no Zap também. Já estou avisando. Não fala nada. Só pega e para de ser babaca. Vamos lá. Seguindo, certo? Vamos lá, senhores, eu dei o pause aqui na hora, aqui agora, para vocês acompanharem esse momento, ok? Seguindo com o vídeo, olha lá. Aí segue subindo. Vocês já estão vendo do lado direito ali a faixa, a terceira faixa? Não é tão estreita, né, Netão? Gente, efeito de câmera. Efeito de câmera, certo? Efeito de câmera. É somente efeito de câmera. Vamos lá. Agora faz o seguinte, eu vou, eu estou quase deixando correr o vídeo até a hora que a placa avisa que teve fim da terceira faixa. Mas faz o seguinte, eu vou adiantar o vídeo até lá. Vocês vão acompanhar em tempo real e adiantando o vídeo até lá. Vai lá. Até o momento que a estrada fala assim, fim da terceira faixa. Beleza? Vamos lá. Eu vou adiantar o vídeo, vocês vão acompanhar adiantando aí. É a mesma tomada. Vai lá no vídeo e confere. Parei, parei. Olha lá. Vocês conseguem ver no canto aqui? Fim da terceira faixa, a 150 metros, é a mesma tomada de vídeo. Embora que no vídeo em questão tá em câmera avançada, dá pra ver que tem uma faixa amarela, uma placa amarela de fim de terceira faixa. Aí, olha lá. Vou botar no velocidade normal agora, vocês estão vendo, velocidade normal. Tá ali, a faixa vai acabando, ó. A faixa vai acabando, certo? Olha lá, acabou a terceira faixa. Então, você que falou então de brincadeira, você que falou então de censura, você que me chamou de influência digital que eu não posso fazer isso, você que riu kkkk, vocês todos, os mal-vindos, você está se qualificando como mal-vindo desse canal e não deixe acontecer isso com você, senão você será bloqueado. Não me peça desculpa pelo zap, entendeu? Quer pedir desculpa? Pede lá no comentário desse vídeo polêmica aqui. Vai lá e se apresente e peça desculpa aí. Porque é muito fácil você fazer um comentário público e pedir uma desculpa no particular. É muito fácil. Certo? É muito fácil. Então, você faz o seguinte, você assuma seu erro e fala, cara, foi eu, eu errei e peço desculpa a todos os BDA 4x4. Pra nunca mais falar que o Netão tá passando faixa contínua, certo? Se você ainda estiver comentando, beleza, eu só te bloqueio, só exclui esse comentário. Se você não estiver mais comentando, é porque você foi excluído do canal. Então, cuidado com as suas palavras. Tem algumas coisas que vamos falar a verdade, né, gente? A gente faz um milhão de coisas boas, dá conselho, faz tudo, mostra o valor da família, mostra o valor. E o cara vem num vídeo, vem pegar um detalhe que ele pensou que tava errado e me irrita quando o cara ri ainda. Quando ele coloca um KKK no final. O cara colocou um KKK no final, você se queima comigo, hein? Faça o seguinte, vou repetir. Não me peça desculpa no particular. Vá e faça as desculpas públicas se você quiser. Se não quiser, não faça nem pública nem particular, não fala nada. Mas nada de vir me torrar meu saco aqui, falando de que eu ultrapassei a faixa contínua. Beleza, meu jovem? Entendeu? Se tiver algum outro vídeo que eu fiz isso, deve ter sido em Sinop, num lugar que eu conhecia. E olha lá ainda se isso aconteceu alguma vez na vida, beleza? Então, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E pra você, para de ver defeitos das coisas. Isso reflete a sua mentalidade negativista. Veja as coisas boas. E se é uma crítica supostamente construtiva, tenha certeza daquilo que você está falando. Ok?